Fala corretor de imóveis, fala corretor de imóveis, eu estou aqui hoje com Douglas Almeida, ele fala um pouquinho sobre o WhatsApp, ele está aqui no ConectaMob, palestrou, foi uma palestra incrível, conteúdo muito bom mesmo, e hoje eu chamei ele aqui para falar alguns pontos que o corretor hoje possa praticar assim que finalizar esse vídeo e que já possa fazer uma diferença no atendimento, na conversão de venda, a gente está aí com um índice muito grande de pessoas utilizando o WhatsApp, enfim, os dados que você falou hoje, nada melhor do que você falar. Legal, estou muito feliz de estar aqui falando para a tua audiência, Franklin, esse trabalho que tu faz é incrível, muito legal. Então, o WhatsApp hoje, no Brasil são mais de 100 milhões de usuários, isso é muita coisa, é uma base enorme, nós temos um país hoje que de 209 milhões de habitantes, 168 milhões têm um smartphone, ou seja, 80% da população, isso é muita gente, e dos 168 milhões, mais de 100 milhões têm WhatsApp, então só, diria para você que falta em torno de 60 e poucos milhões para terem o aplicativo instalado. É que só cresce esse público. É, que só cresce. Então, as possibilidades que se tem hoje na utilização do WhatsApp como ferramenta de contato, relacionamento com o cliente, engajamento e vendas, são muito grandes, né. Foi feita uma pesquisa, por exemplo, no Brasil, com 1.280 pessoas, que é uma amostragem boa, tá, de qual aplicativo, se elas tivessem que escolher o único aplicativo que está até no celular, qual o aplicativo que elas escolheriam. E a esmagadora maioria, de 53%, escolheu o WhatsApp, então, isso é incrível. Isso está muito claro para a gente hoje, as pessoas consomem muito isso, e estão viciados, né. Você sabe qual é a estatística das pessoas que abrem e-mail e WhatsApp? Uma pessoa que, a abertura do WhatsApp em relação ao e-mail é cerca de 40 vezes maior. Então, para cada uma vez que uma pessoa consulta um e-mail por dia, ela, isso é uma média, né, lógico, ela abre 40 vezes o WhatsApp. Exatamente. Então, você precisa estar aonde o teu cliente está. E se você só manda e-mail, você não vai conseguir ter aquele contato rápido, dinâmico, fácil, ágil, né, e mais pessoal, porque quando eu te peço o número do WhatsApp, por exemplo, né, se torna uma coisa mais pessoal. Então, acaba sendo muito melhor o resultado. É muito pessoal mesmo. A gente fica até meio assim, quando você chega lá na palestra, você fala assim, anote meu WhatsApp. Será que é dele mesmo? Ou é de uma equipe? É meu. Quer ver? Eu vou tirar. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui, ó. É meu. Está aqui. Às vezes as pessoas pensam isso. Até acham que não é você que está falando, mas assim, é pessoal. E acho que é uma ferramenta que dá para a gente. Então, como eu tenho, é uma curiosidade sobre isso, como eu tenho muita gente me seguindo no WhatsApp, né, olha que interessante o que eu falei agora, né, você viu? Sim. Para mim, o WhatsApp se tornou uma rede social. As pessoas estão me seguindo no WhatsApp. Por quê? Porque eu tenho uma lista no WhatsApp, várias listas, né, que eu mantenho, que eu alimento, vamos dizer assim, com dicas, com sacadas sobre o WhatsApp para negócios, etc. E o que é que eu fiz? Eu pensei assim comigo, meu Deus, antes eu tinha dois aparelhos. Eu tinha um aparelho para essas listas e tinha um outro que era o meu pessoal. Mas o meu WhatsApp pessoal, eu usava muito pouco, né, porque não fico falando muito de coisa pessoal no WhatsApp. É mais profissional no mesmo, né. Então, o que é que eu decidi fazer? Eu decidi deixar no mesmo aparelho dois números. Entendi. Aí as pessoas me perguntam, mas como você coloca dois números de WhatsApp no iPhone, né? Sim. Que se fosse um Android, às vezes até dá, no Android você consegue. Mas no iPhone, você não tem como botar dois chips no aparelho. Simples assim. Você coloca um número, primeiro que você quer atender pelo WhatsApp, no aparelho, configura o WhatsApp nesse número. E depois que você configura o número do WhatsApp no aparelho, você tira aquele número que você configurou, que vai ser o teu de uso do WhatsApp e coloca o teu número pessoal. Mas aí você faz uma escolha. No número pessoal você não tem o WhatsApp. Então, as pessoas que vão ter o teu telefone pessoal são os teus amigos, familiares, aqueles que ligam pra você. E as pessoas que vão ter o outro número são as pessoas da área profissional. Porque, como eu tenho muita gente que me segue no WhatsApp, eu não podia, tipo, arriscar ter mil ligações por dia. Entendeu? E volta e meia o pessoal liga no WhatsApp. Entendi. Então, tu fica assim, ah, meu Deus, tem que rejeitar a chamada, porque não tem como atender mil, duas mil pessoas. Você é uma, né? Sete, oito, nove mil. Então, não dá. E outra coisa que você comentou sobre as listas de transmissão também, né? Que eu acho que muita gente, é uma coisa que todo mundo, todo mundo assim, não sei, né? Mas acho que tá muito à tona e alguns corretores não conhecem a questão da lista de transmissão. Então, lista de transmissão é a oitava maravilha do WhatsApp. Porque, pra quem não conhece lista de transmissão, é quando você faz o seguinte, pra você criar uma lista de transmissão, o que você tem que fazer? Você tem que agendar o nome de preferência das pessoas ou um código, né? À medida que as pessoas vão chegando no teu WhatsApp, tá? Porque, de repente, você tá assistindo o vídeo agora e tá pensando assim, tá, mas como é que esses contatos vão chegar até mim? Né? Então, a forma mais básica de se fazer isso. Anuncia o teu WhatsApp por tudo, entendeu? Todas as mídias. Eu tava falando agora com um portal imobiliário daqui, né? E eu tava dando a ideia pra eles. Coloca no portal imobiliário um atrativo, porque você tem que ter um atrativo pra oferecer pras pessoas adicionarem o WhatsApp. Coloca um atrativo do tipo assim, entre pra nossa lista e obtenha descontos e condições exclusivas para assinantes do WhatsApp. O que que vai acontecer? As pessoas vão entrar em contato com eles pelo WhatsApp e eles vão conseguir colocar o nome dessas pessoas, agendar o nome. E aí, coloca uma tag. Por exemplo, se a pessoa quer casa, você coloca Maria da Silva, espaço, CS. Casa. Se é casa de três quartos, bota CS3. Que você segmenta, né? Aí você pega todas as mulheres, por exemplo, que querem casas de três quartos e cria uma lista de transmissão. Que é o quê? Lista de transmissão, o princípio dela é o seguinte. É eu enviar uma mensagem, uma vez só. E aquela mensagem chegar pra várias, pra até 256 pessoas ao mesmo tempo. Só que nenhuma delas se conversa com a outra, mas todas elas recebem como se estivessem conversando cada uma comigo. Exatamente. Então é perfeito, porque automatiza a tua... E vale lembrar também uma coisa que você falou lá, que não é mandar como, tipo assim, meio que spam, né? Não. Tipo assim, ser mais pessoal. Mais pessoal. Pra que a pessoa entenda que você tá falando com ela. Por isso é segmentação. Por isso é segmentação. Isso. Que é importante. A gente pegar e dizer, olá minha querida, ou olá meu amigo, né? Isso. Formar a lista de homens e mulheres e se relacionar com as mulheres de um jeito ou os homens de outro. Eu dei o exemplo do vídeo, né? Da visita virtual, que é você pegar, fazer um vídeo demonstrando a casa ou o apartamento, enfim, e esse mesmo vídeo você editar ele de duas formas. Primeira forma com uma música para os homens e a segunda forma com uma música para as mulheres. Então pros homens vai ser um rock, uma coisa mais legal, mais autoastral. Pras mulheres é uma coisa mais calminha, mais romântica, mais família. Uma mulher é mais família, né? Então isso é incrível, porque conecta, né? Conecta mesmo, de verdade. É, conecta. Mas enfim, eu acho que hoje, se a gente parar assim para falar um pouco sobre o contato com o cliente, eu acho que a gente tem que tentar ser mais humano, né? Mais humano. Ser mais próximo. A gente fica pensando muito na venda, fechamento, na comissão, faz até as contas, né? Mas eu acho que tem que ser mais humano. Hoje eu acho que as pessoas que estão tendo um resultado diferente, elas estão mais próximas do seu cliente. Acho que esse é um ponto importante também. É isso que define muitas vezes a decisão de compra, né? De quem que eu vou comprar? De quem eu confio mais, né? Qual é a regra? Os quatro passos na venda, né? É, me conheça, confie em mim, goste de mim, compre de mim. Exatamente. Então você tem que ir por esses passos e o WhatsApp, ele te ajuda a percorrer esses quatro passos de maneira mais rápida. Exatamente. Porque eu não vou confiar em alguém que eu tenho um número. Vai. Né? Agora o e-mail é aquela coisa distante e tal. Quando é que o cara vai ler meu e-mail? Agora, pô, o número eu posso ligar pra ele se eu quiser. É. Entendeu? Então isso é... Dá uma confiança maior. Dá uma confiança. Dá uma confiança. Dá uma confiança. É, é incrível. Eu acho que é muito conteúdo, né? Que a gente compartilha aqui. Eu acho que tem mais alguma coisa que você queira... Vou deixar, se você quiser, que eu deixe o número do meu WhatsApp pro pessoal. Com certeza. É... DDD 48 9160 1600. Não tem aquele 9 adicional, tá? Não tem. Por enquanto lá não tem no meu estado. Então repetindo. 48 9160 1600. Não sei se tu vai colocar alguma... Teu bloco. Uma tarde. A gente vai estar aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Tá. Vai aparecer aqui. Obrigado. Muito obrigado. Acho que é isso. Pra você que... Eu que te agradeço. Valeu. Obrigado. Show. Você ficou esperando. Mas só pra finalizar. Pra você que ficou aqui até o final, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, comente, tire suas dúvidas aqui embaixo. Vai ser um prazer pra mim te responder. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu. E aí... Obrigado.